Cara, foi oito a um no agregado. Fortaleza passou o serrote. Mais câmeração, vamos juntos com a Série Copa do Brasil. Pelo meio, boa bola. Iago Pikachu ajeitou, soltou. Silvio Gomeiro ajeitou. Curtiu o Mangueirão? Mangueirão tá lindo. Mas coisa linda, hein? Vem Dudu, vem. Fortaleza, Pikachu, saiu bem da marcação. O toque de letra, Axel. Soltou, tem rebote. Gol! Que golzinho feio. Tá lindo, grande e limpo. Oito minutos do primeiro tempo. Fortaleza tocar pro fundo da rede. E vem mais uma vez o Fortaleza. Pikachu chegou batendo. Vai. Vem a cobrança fechada. O desvio de cabeça. Com um toque pro Luan Santos, tirou o bala. O Bené Venuto. Mexeram no Mangueirão? Reformaram, hein? Mas o Fortaleza gol marcado pelo Romarinho logo no início. O toque de primeira. Romero, será que agora vai? Vai nada. Vai aí. A marcação do Bruno Limão. Vai pra jogada individual. Ganhou na velocidade. O cruzamento. Os aerosselos de frente. GOOOOOOOL! Muito bom. 28 minutos do primeiro tempo. Olha ele, olha ele, olha ele, olha ele. Agora chega vantagem. Olha o dançarino, olha o dançarino. 28 minutos do primeiro tempo. A bola é... Olha o dançarino. O que é o de pé direito? Pelo de cabeça, Bené Venuto. Na volta, rolei no meio do Kosslinski. O coroa dança muito. Tô aqui falando o passeio dele é difícil, né? Romarinho dividiu com o Axel. Rodrigo. E o jogo tá parado. É, Rodrigo. Vou dizer, hein? Esse valendo... Moleque, olha o que ele ia fazer, cara. E essa é a visão do... Segura firme com o Slinski. Adalto subetinho. Agora o Rodrigo ganhou a jogar o Iaco Pikachu. E tá lá o Rodrigo pra fazer. E tentar aproveitar a jogada do Águia. O cruzamento aberto. A cabeçada Kosslinski. Vem buscar mais uma pelo meio. O Zanocelo abriu pra receber o Lucas Esteves. Bolão pra ele. Luiz Cameração. Saída no Fortaleza. Bora pro segundo tempo. Agora da marcação, o Fortaleza de novo. Acha espaço o Evandro. Lançamento para o Luan Santos. Aposta a corrida. O que é isso, cara? O Hércules, ele ajeita. Disparou. E apenas... Disparou. É que esse slide aí... Dominou Moisés. Jogou no Zanocelo. Boa jogada. Ficou o goleiro. Gol aberto na volta. Moisés bateu em cima do Rodrigo. O Fortaleza com o Guilherme. Ele entra na área. Traz pra perna esquerda. Vem o toque pro meio. Preferiu o toque de lado. Lucas Esteves. Ajeita. Faz o cruzamento. Alan Maia consegue cabecear pra trás. E o Picasso. Entrou na área. Clareou o lance. Rolou. Vem o chute pra fora. E a boada vai comer. 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 E empurraram o jogador do Águia. Juiz tá tentando controlar. Ah, mó baixo astral isso aí. E... Boa bola. Era o John Clay? Juiz tá tentando controlar. Ah, mó baixo astral. Não é ele não. Não é ele não. Que sujo. É ele? Não é ele não. É ele não. Ó, mó baixo astral isso aí. Ele para e enfrenta a marcação. Acha espaço. Vem pro chute colocado e joga pra fora. Ó, baixo astral. Segunda finalização do Guilherme. Nesse segundo tempo. Vai arrancando o Moisés. Quatro contra três. Recebe água. O Pikachu dentro da área. Bateu. Acal.